galera voltamos com mais um vídeo de review e análise aqui no canal e dessa vez quem vai ser nossa cobaia aqui no canal vai ser a rising molde sim galera vai ser rising molde então não pula pois eu vou deixar tudo especificado aqui no vídeo o máximo de informação possível que eu puder passar beleza eu sou o clês seja muito bem-vindo e deixa de enrolação para o vídeo bom galera hoje a gente vai fazer o review e análise desse kit de funk estava na promoção na cabum vou deixar aí uma foto de quanto é que ele estava só que eu tive que comprar três porque eu comprei esse outro gabinete aí da rise molde muito bonito muito gigante e vale muito a pena esse gabinete já tem um tempinho que está aqui comigo já uns quatro meses eu acho que ele está aqui só que ele estava sem fã e ele está aberto como vocês podem ver ali então eu estava procurando um kit fã rgb ele cabe 10 né rise molde só tem nove eu preciso de mais uma tá se vocês quiserem mandar outro kit aí de fã para a gente pôr no gabinete também aceitamos né deixa aí nos comentários galera seguinte eu já abri algumas ali para dar uma analisada e eu vou passar algumas informações para vocês vou mostrar a instalação como é que eu fiz para ligar como é que você vai fazer na sua casa vou tirar dúvida beleza deixa aqui no comentário se você tem alguma dúvida sobre esse kit de fã tá então é isso aí bora para o vídeo pessoal seguinte vamos começar a mostrar a construção aqui tá as fãs da rise molde beleza como vocês podem ver aqui no vídeo qualquer coisa eu deixo um takezinho passando aqui elas são bem construídas tá é aparentemente são bem bonitas como vocês podem ver aí e ela vem com um cabo moleque para você ligar na fonte e vem com esse cabo aqui e aqui que eu já vou deixar a dica para você está se vocês entrarem no site da cabum e vocês forem descendo a descrição dela que que acontece na descrição dela ela vai falar que ela não é compatível para ligar na placa-mãe e realmente não é tá então a gente precisa fazer algumas coisas deixar algumas coisas bem clara para você está seguinte a conexão dela ela tem que ser ligada naquele hd led que vai na placa-mãe você tem que retirar e conectar essa fã porém no kit só vem um conector e as outras fãs você vai ter que conectar aqui nessa primeira fã ok como eu comprei 9 eu acabei de mandar mensagem lá eu vou deixar no final do vídeo se vai funcionar todas ligadas em uma porque a gente só temos um hd led e uma conexão se vai funcionar em uma vou deixar até o final do vídeo aí essa informação se eu vou conseguir ligar todas em uma só beleza então preste bastante atenção tá não tem hub não tem controladora que dê aqui beleza e até o exato momento do tanto que eu procurei aqui nesse tempo todo eu não achei nenhum conector para me ligar é no caso eu tenho três fãs com esse conector hd led para me conseguir dividir então vai ter que ser tudo em uma só beleza então bora para montagem é uma breve passadinha aqui para mostrar esse lindo gabinete vamos botar as fãs e ver como ele fica mais e morte se quiser mandar um altercúleo para a gente fazer review manda aí tô precisando é o seguinte já tirei todos os cabos do computador eu vou dar uma limpada eu vou ter que remover a placa de vídeo para remover aquele caminho hd led beleza então é isso aí vou passar o ter que deu instalando as fãs já vou dar essa limpar para não o vídeo não ficar muito demorado beleza então bora lá galera seguinte é eu descobri como é que funciona elas tá vou passar para vocês tive que fazer testes e testes aqui mandei mensagem no whatsapp lá da ryzenmode lá que foi passado pelo instagram não resolveram não entenderam nada do que eu mandei pedir o link do gabinete link da própria fã e passar um conector que não existe tá não tem como conectar isso aqui mas eu entendi vou passar para vocês caso vocês têm alguma dúvida aí na hora de comprar tá seguinte a fã principal para você interligar as outras aqui vem com o cabinho para você ligar no reset switch do gabinete ela vem com esse cabo aqui ok só que esse cabo aqui você percebe que ela vem com esse desconector faltando um pinho tá porque ela vai ser a principal que vai ser ligada no reset switch para você pegar ela sem ligar esse cabo e ligar em outra em outra que tenha esse cabo aqui sem você precisar para você controlar em conjunto você tira esse conecto aqui ó você retira ele deixa eu tirar aqui calma aí e aí ele vai ficar com quatro pinos ok quando você conectar na sequência lá junto com essas duas vai ficar igual vou mostrar para vocês pessoal coloquei a câmera no tripé que tava na minha mão então vamos lá a primeira que é essa aqui que tá com aquela é a primeira que essa daqui que está com a conexão que eu falei para vocês a segunda que veio o solo e a terceira que é a mesma como se fosse a principal do cabo vai ser conectado aqui sem aquele adaptador ok é porque tá folgado tá piscando aí todas elas funcionam em conjunto ó aí agora sim todas elas estão na mesma cor quando você aperta aqui todas elas irão mudar de cor capite então bora segue a montagem a clay como vai funcionar a ligação tá ligação é o seguinte a primeira fonte você ligar aqui você vai pegar este cabo o primeiro cabo deles e vai ligar direto no fio da fonte fonte e nesse fio da fonte aqui tá e todas as outras vai ser conectada supostamente a essa daqui tá a primeira se você ligar o contrário não dá certo tá para quando você apertar o reset resetar todas beleza no final mostro para vocês galera voltamos galera voltamos para o final do vídeo já com as vans instalada galera era mais ou menos umas três horas para começar a gravar esse vídeo e estamos a nove e meia da noite tá só para vocês terem ideia eu não almocei ainda porque deu muito trabalho fazer aquilo ali e então vamos ver se funcionou tá como eu ensinei na ligação é todos moleque junto o primeiro moleque com aquele adaptadorzinho para três e aquele primeira fã é a que vai ligada no led beleza vamos ver se funcionou né vamos ver se funcionou dessa vez para vocês terem ideia a quinta vez que eu tô fazendo nesse finalzinho de vídeo tá ligou aparentemente tá vamos ver se funcionou aqui esse era o meu trabalho tá e agora vou dizer para vocês o que que aconteceu vem um moleque quebrado por causa de um moleque que não dava para ser nenhum primeiro nem o último ele tá quebrado e eu não sei se eu vou mandar de volta por conta que isso vai dar trabalho beleza opiniões sincera depois do take aí galera realmente ficou bonito do jeito que eu pensei que iria ficar tá três fãs em cima rise em molde divulgar e patrocina nós bom galera agora vai aqui as minhas opiniões sinceras sobre o kit da rise em molde galera pelo preço que tá vale muito a pena agora se partir ali por uns 60 70 80 reais eu te recomendo você pegar um um a rgb normal tá a raiz em molde tem outros aí a rgb de 100 reais o kitzinho 3 é basicamente eu paguei 128 nesses três fãs não vou precisar do controladora para quem não tinha nenhuma tá bom a questão agora é só ver o fluxo de ar então pelo preço que tá eu recomendo bastante muito bonita as fãs você vai ter um trabalhozinho ali para aprender a ligar beleza então deixa o like não esquece de marcar a raiz em molde aí para patrocinar o canal se ela quiser mandar mais kit como esse processos para a gente fazer vídeo irei fazer tá e trazer aqui para o canal se ela quiser mandar um atercooler para gente completar aquele ali aquele processador ali também agradeço bom esse foi o vídeo vou deixar um videozinho né eu tenho que botar a tampa ali peraí já vou e aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau